Pastor Paulo Nascimento, xalão, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu sou o Alessandro, aqui da cidade São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. A minha pergunta é, mulher de pastor tem que ser pastora? E a outra pergunta é, pode um homem atrasar o ministério e a chamada daquele que Deus tem separado? Responde aí, pastor, no Falando de Bíblia. Xalão. Xalão, xalão, meus irmãos. Que alegria poder responder mais uma vez aqui a um dos nossos seguidores do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, o meu irmão Alessandro, de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Pensa numa região bonita, irmão. Nossa, Deus caprichou ali, rapaz. Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios. Muita gente dessas regiões que eu acabei de citar são meus amigos, irmãos em Cristo. Deus os abençoe muitíssimo. E nessa feita, a pergunta do meu irmão Alessandro é, mulher de pastor pode ser pastora? Não. Mulher de médico é médica? Mulher de pedreiro é pedreira? Mulher de eletricista é eletricista? Às vezes o cara é eletricista e a mulher é engenheira? Às vezes o cara é médico e a mulher é policial? Às vezes o cara é pedreiro e a mulher é advogada? Depende do que cada um escolheu e tomou como gosto por profissão e se dedicou para tal. Eu acredito que algumas mulheres são até muito mal interpretadas por conta do zelo excessivo pelo qual ela guarda o ministério de seu esposo. Bato palma aqui, tá? Para muitas mulheres guerreiras e batalhadoras que os maridos são molengas, preguiçosos, não sabem fazer nada e tudo coloca na conta da mulher. A mulher, ela chega na igreja toda arrumada, limpa a igreja, conversa com os obreiros, divide a tarefa, criança passou mal, vomitou, ela vai lá e limpa. Eu já vi gente com roupa de grife, que muita gente chamava de madame, mas que na hora que o negócio pegava era ela quem botava a mão para fazer. Baita mulher de pastor, conselheira, amiga, mulher de oração, uma pessoa de um bom testemunho, mas isso não quer dizer que ela tenha que ser pastora, ok? Na denominação que é aceita, eu acredito que é aceita porque entendeu que aquela mulher tem um chamado da parte de Deus. Bíblicamente falando, pastora só tem em Gênesis 29, verso 9, Raquel era pastora de ovelha, animal. Em nenhum outro texto bíblico, Deus não vai se referir à mulher falando a pastora que está na igreja tal, a pastora que está... Não, pastora, bíblicamente falando, não existe. Agora, porque a mulher é casada com um pastor, por exemplo, eu fui ordenado a pastor na Assembleia de Deus Central do Boa Sul, pela qual eu faço parte, Rua Rocha Peixoto, número 1012, no Boa Sul, meu pastor-presidente, Antônio Moreira Brito. Roseli não é pastora, a irmã Rosivânia Duarte não é pastora, algumas outras esposas de pastores lá também não são pastoras. Respeito à igreja que considera e que, pelo viés teológico, enxerga dessa forma. Eu não vou entrar aqui no mérito. Não. Eu, Paulo, tenho a minha base teológica muito bem estabelecida, muito tranquila. Estou aberto à conversação, até que me prove o contrário, bíblicamente falando. Que é muito complicado. Por exemplo, a mulher é pastora-presidente e o marido é diácono na igreja. Imagina em casa. Vai lá lavar a louça. Não vou, não. Olha, se você não for, vou te disciplinar, hein. Você está em rebeldia, você está pecando enquanto é só pastora. Aí ele, como diácono, ah, eu vou lá. Gente, como eu disse no começo, a mulher do pedreiro é pedreira? A mulher do eletricista é eletricista? A mulher do médico é médica? Presta atenção. São coisas que a gente precisa aprender a se resolver. Agora, se a mulher, ela consegue trabalhar de forma tal que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja entenda que ela pode receber essa honraria, aí é com a igreja, é com aquela denominação. Tem algumas Assembleias de Deus hoje no Brasil que já aceita no seu rol e ordena pastoras. Não são muitas. Algumas igrejas. Hoje, a Assembleia de Deus da Madureira, o Ministério de Madureira, ordena a pastora. Agora, se não me salvo engano, a cantora Cassiane foi a primeira pastora na Assembleia de Deus do Brasil, junto com Jairinho, amanhã, e seu esposo, da D-Alfa, lá em São Paulo. Então, Madureira entende, pelo seu viés teológico, pelo seu olhar para a Bíblia, que a mulher pode ser pastora. E não há problemas. Eles estão muito bem resolvidos entre eles lá. Entre eles lá. Agora, aqui na minha igreja, onde eu faço parte, onde eu sou membro, sou co-pastor, nós não temos. A nossa convenção, como a Derge, na pessoa do pastor Jonas de Paula, nosso presidente, ele ainda não liberou para tal. Ele ainda não liberou para tal. Ok? Agora, a segunda pergunta do meu irmão Alessandro é, pode alguém atrasar a obra de Deus na vida do outro? Não. Os planos de Deus, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus decretou e determinou para a nossa vida, tem tempo estabelecido para começar a exercer-se. O nosso problema é que a gente acredita que algumas pessoas, por elas serem como uma grangrena, um câncer na igreja, opressores, ditadores, coronéis, e elas ficam criando barreiras, elas começam a fazer joguetes com os membros, e até mesmo fazem jogadas financeiras para ordenar alguns, plano diabólico. Aí, essas pessoas acreditam que podem atrasar o ministério de alguém, ou que elas podem determinar o tempo em que essas pessoas vão exercer aquilo que Deus as confiou. Eu sempre acredito que Deus é controlador do tempo. O tempo é uma ferramenta que Deus se revela para glorificar a Ele mesmo. Ele não se perde no tempo. Eu e você nos perdemos no tempo. Deus não. Deus é atemporal. O tempo não atrapalha a Deus, não confunde a Deus, e nem muito menos faz com que Deus caia em esquecimento. Pelo contrário. Deus, se a gente pode dizer que Ele tem uma agenda, a sua agenda é perfeita, o seu cronograma é excelente, e tudo que Ele determinou certamente se cumprirá. Agora, o que falta para muitos de nós é postura. Postura, irmão Alessandro. Por quê? Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, verso de número 15, escrito está Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou assaltar duas palavras aqui do grego. Uma é aprovado, docimo. Era a palavra que um mercador usava quando pegava a moeda. Comumente, no filme, você vê antigo o mercador morder a moeda para conferir a veracidade. Eu não sei por que eles faziam aquilo, mas era uma forma de identificação. E aí, quando ele fazia a sua conferência, ele diria, docimo, se aprovado. Adocimo, se reprovado. E aí, quando o obreiro é selecionado em uma reunião, porque pelo menos na Assembleia de Deus onde eu faço parte, a gente apresenta os obreiros a uma banca, essa banca os avalia, e aí depois eles passam por testes, passam por um período de aprendizado para saber o que está fazendo, para saber o que irão fazer, para saber como se comportar naquele cargo, porque não adianta levantar o cara como diácono e colocar o cara na porta para ser babá de filho dos outros. Não adianta falar que o cara é presbítero se o cara não sabe pregar, se o cara não gosta de orar, e na hora que chama ele para ungir, ele não quer. Entendeu? Então, se a gente vai ordenar um obreiro, a gente precisa primeiro saber se aquele obreiro tem aptidão para aquilo, e saber se a classificação ministerial pela qual ele está sendo apontado, ele tem os requisitos dados pela Bíblia como tal. Aí eu entendo as palavras de Paulo para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, docimo, porque ele sim, dele ninguém pode se esconder, dele ninguém pode ser falso diante dele, diante dele ninguém pode ser como um artista que encena para tentar mostrar aquilo que não é. E ele é quem vai dizer docimo ou adocimo, ou seja, aprovado ou reprovado. E a segunda palavra é ortotômeo, que é a palavra marejar. E aí você tem duas figuras para essa palavra do grego, que Paulo está usando para Timóteo. Um é o costureiro que vai fazer o corte reto, sem desperdiçar e danificar o pano. E o outro é o lavrador da terra que trabalha com arado, que ele tem que arar a terra de forma correta e não pode dar deslize para entortar o seu caminho de semeadura. E aí, ortotômeo aqui é como alguém que faz um corte certo, preciso, cirúrgico, para manejar bem a palavra da verdade. Porque o cara é obedeiro, mas não gosta de pregar. Aí eu tenho vergonha de estar lá na frente. Ah, eu não gosto de fazer isso. Irmão, para, entrega a carteirinha. Você está reprovado. Você foi levantado por Deus para trabalhar. Você foi levantado por Deus para realizar boas obras. Você foi levantado por Deus para glorificar o nome do Senhor. Você foi levantado por Deus para atender a sua comunidade de fé. Larga de ser fresco. Larga de ser molenga. Por que tem um monte de mulher aí despontando como obreira? Porque tem um monte de homem banana. O que é, irmão? Postura. Postura. Ou você ouvirá docimo ou adóquimo. Aprovado ou reprovado. E você precisa manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, é como alguém que está manejando o seu material e precisa ter consciência daquilo que faz para não causar desperdícios. Se você é obreiro do Senhor. Se você tem chamada de Deus. Quem almeja o episcopado, como disse Paulo. Paulo, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Só não basta desejar. A gente precisa saber se Deus te quer lá. Se Deus vai te fazer chegar lá. Porque quando Deus apontar para você, você pode fazer igual Jeremias. Dá sua desculpa. Eu sou como criança. Eu não sei. Não diga que é uma criança. Porque eu vou te usar. Não faça como Moisés. Eu sou pesado de língua. Abra sua boca que eu enxerei. A gente vive dando desculpa. A gente precisa se posicionar. Ou seja, o tempo quem estabelece é Deus. O tempo quem faz é Deus. E eu não acredito que as coisas fujam do tempo de Deus. Se as coisas fugirem do tempo de Deus, eu estou dizendo que o homem é controlador da história. Mas como quem controla a história é Deus, então tudo acontece na hora de Deus. Tudo acontece como Deus quer. Deus abençoe nosso irmão Alessandro, de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Você pode fazer como nosso irmão Alessandro, enviar a sua pergunta. E aqui nós vamos responder, abrindo a Bíblia e conversando sobre as Escrituras, falando de Bíblia.